Famosos músicos do Brasil que é admirado por todos os colegas, não é verdade? Verdade ou mentira? Bira, Derico, sete cordas. Tá certo. Mentira. É o melhor até hoje, Dino. Grande. Hein? Toca muito. Outro dia no ensaio nós estávamos... Foi o Derico que... Foi você que falou, né? Foi o Derico. Está aparecendo muito sete cordas, muito bom aqui. Mas aí o mestre vem e já mata. Mestre. Muitas horas, né? Você tocou com a Cabe... Chegou a tocar com a Cabe Miranda? Toquei. Mas você está com que idade, Dino? Eu estou com 83. Só. Olha que beleza, hein? Exatamente. Firmão. E você tocou com a Cabe em que conjunto? No conjunto Benedito Lacerda. Ah, olha só. Então eu quero um pouquinho de... Ouvir um pouquinho desse violão sete cordas aí. Vamos lá. Muito obrigado. Quem é que falta? Ali do lado. Tony. O César. César. Vai, César. O que é que está me olhando? Toca. O César. Me disseram que tem um rapaz, tem um filho seu, que parece que tem, que promete, que tem talento, que vai longe. Como é o nome dele? O João Paulo. O João Paulo. Não o Paulinho da Viola, não. O João Paulo. É o João Paulo. É o filho dele. Ah. E mais conhecido como o Paulinho da Viola? Não. O Paulinho da Viola é meu irmão. A irmã é o seu? Tá bom, que novidade. Essa eu não sabia que o Paulinho era seu irmão. E você? Cadê o seu som? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu queria que juntasse todo mundo e tocar um trechinho de mais um choro antes de vocês fazerem um musical. O que é que vai? Um a zero? Pode? Peixiguinha? Pode, pode. Qual é? Um a zero. Um a zero. Eu já ouvi esse choro de vocês chamarem de um ponto zero. De um ponto. Agora é um ponto zero. É. Um a zero. Um a zero. Um a zero. Um a zero. Obrigado.